Iniciamos o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, quem traz as informações pra gente é a repórter Andressa Tomás. Bom dia Andressa, tudo bem? Bom dia Natan, bom dia você que está nos acompanhando. Vamos ao site, que destaques tem hoje? Olha Natan, então a gente já começa com uma notícia bem radical, olha só. Erestim poderá ter uma Sky Glass no Parque Longines Marinovski. Essa é então a imagem, bem bacana, a imagem que a gente tem aqui é da Sky Glass de Canela, é a primeira plataforma da América Latina, construída então no Vale da Ferradura. Basicamente então é uma passarela acima das árvores, você vai apreciando aí a natureza, exatamente. E ainda então falando de Erestim, a capital da amizade tem 84.231 pessoas vacináveis. E também falando de Erestim, agora falando de política, Renan Sokol será o presidente dos Progressistas, ele que é atual vereador então aqui da Câmara de Erestim, né? E agora então falando de cultura, olha só. O cantor João Chagas Leite lança música composta por Erestinense. Mas aí se você vai querer saber quem é essa compositora ou compositora, você vai ter que ir lá na matéria do Jornal Bom Dia, no site jornalbondia.com.br, descobrir. O spoiler que eu vou dar, Natan, é que é uma mulher, então é uma compositora, agora tem que ir lá conferir essa matéria. Fica aí o convite também, a reportagem está publicada no Jornal Impresso também na edição desta quarta-feira. Obrigado, até amanhã. Muito obrigada, Natan, e muito obrigada a você de casa.